Não se esqueça, o ponto certo de economizar é aqui, no Mercado de São! Não se esqueça, o ponto certo de economizar é aqui, no Mercado de São! Não se esqueça, o ponto certo de economizar é aqui, no Mercado de São! Eu te quero, de todo coração, uma paixão ardente, inocente, sou um menino quando falo de amor, o que te desejo, sem nenhum pudor, sou o caminho, seu destino, sou o caminho para o seu amor. Eu só vejo em você, a razão do meu viver, pode confiar a mim seu destino. Quando vejo você, o escravo eu serei, no amor eu te quero, de todo coração. Uma paixão ardente, inocente, sou um menino quando falo de amor, o que te desejo, sem nenhum pudor. Sou o caminho, seu destino, sou o caminho, sou o caminho para o seu amor. Sou o caminho, seu destino, sou o caminho, sou o caminho para o seu amor. Quando vejo você, o escravo eu serei. Do amor, eu te quero, de todo coração, do meu coração. Uma paixão ardente, inocente, sou um menino quando falo de amor, o que te desejo, te desejo, sem nenhum pudor. Sou o caminho, seu destino, sou o caminho para o seu amor. Sou o caminho, seu destino, sou o caminho para o seu amor.